Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Ah, eu tô num dilema, sabia? Porque é o seguinte, eu tenho uma introdução muito grande E aí eu acho que pra chegar a mais pessoas, ela podia ser um pouco menor, né? Então assim, eu pensei de começar assim Olá, Cristais Eu vou fazer um vídeo sobre a crise de nomes dos bebês brasileiros Porque assim, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas Enzos e Valentinas já não tá lá em cima Eu não tô prometendo mais um vídeo, esse eu sei que eu vou cumprir Pois bem, episódio 7 da quarta temporada de The Kardashians O episódio se chama Briga de Curto Prazo Teremos revelações bombásticas aqui Eu convido a você a ficar nesse vídeo pra abstrair, tá? Relaxar depois de um dia cansativo Ou começar um dia cansativo Seja arrumando a casa, lavando a louça Ou simplesmente se divertindo aqui comigo, Breno Moreiro O seu sommelier de tretas gringas de Totopau Que sou arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você se torna um cristal E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando E assim, you guys A gente já vai começar na casa da Mama Cris Assim, não na casa da Mama Cris, né? Com a Mama Cris Eu não sei se é na casa dela Porque eu nunca vi essa entrada Mas aí a gente tem Paris Hilton You guys Eu sei que ela é rica Que ela enche a cara de procedimento Mas, nossa A mulher não envelhece, né? O colo dela Será que ela usa aquelas tetas falsas Que o povo veste? Que é tipo assim Uma camisa de silicone Que tem uns peitão E só Você só vê a emenda aqui Porque o colo dela é muito bonito Meu Deus Assim, amanhã não precisa fazer nenhum trabalho Braçal Pode ter alguém carregando sombrinha pra ela, né? Mama Cris reuniu toda essa comitiva de dondocas A mãe da Paris é tudo, gente Olha a bolsinha E assim Ela combinou um terno carmim Em uma bolsinha rosa da Valentina Ai, eu queria tanto essa bolsinha Ai, gente, tô viciado em bolsa Fabrícia Você que me deu bolsinhas da Kylie e sem sal Você acordou um monstro em mim, tá? Eu tô doido com uma da Viviane Westwood Uma da Prada Cheia de brilhinhos Mas enfim, vamos continuar Eu amo que a Mama Cris, né? Juntou todo esse povo lá Pra falar dos produtos de limpeza dela E ela chega pra Paris e fala assim So, how's the baby? E a Paris assim Ai, ele tá grandão e Ai, ele é muito alto Quatro meses Eu amo vozerão da Paris, you guys Eu não quero prometer mais um Mas O vídeo da Paris Meu Deus A Paris me fascina tanto Nossa, eu amo uma botocada rica Meu Deus Como pode? Só que aí a Mama Cris junta a Paris E a Katie Hilton Pra falar sobre a Khloe Que ela tá preocupada com a Khloe Que a Khloe Acha que a mãe dela não ouve ela E aí a Mama Cris Tá até preocupada Se a Khloe vai aparecer ou não Mas A gente sabe que o Chris Tá o canceriano Lapidado em forma de lágrima Khloe Kardashian Ela é uma pessoa da família, né? Tipo assim Ela valoriza estar com as pessoas Cuidar de todo mundo A Paris já, né? Puxou sardinha pra ela Falando assim Não, Mama Cris Que eu tô fazendo uns avatares meus E tal Com o Mark Zuckerberg O maior ET Que a gente tem aqui Vivendo na Terra E aí seria interessante, né? Pra você fazer isso Com sua filha Khloe O que você acha? Isso acendeu Uma lâmpada Na cabeça da Mama Cris Que eu não sei se é a melhor ideia, não Mas Vai dar a ideia errada Uma pessoa rica Com o dinheiro Com certeza Ela vai gastar esse dinheiro Do jeito mais estúpido possível Aí chegou quem? Khloe Ela e Paris Começaram a falar de neném, né? Que a Khloe também, tá? Com o bebezinho dela Tatum A Khloe chegou num look, gente Que sinceramente eu amei, tá? Uns cristais aqui no pescoço Um pijaminha Mas com um pouco de sensualidade, né? Botei aqui uma teta pra jogo E Enquanto a Mama Cris lá Tá dando o discurso dela Que a gente sabe que a Mama Cris Adora um discurso Eu adorei o vestido dela Que a manga Tem um cadarço sim E cai num lação gigante Vou até tirar meu relógio Eu não gosto de gravar de relógio E eu amei o lação da Mama Cris Caso você não saiba Eu estou obcecado por laços, tá? Já tem um monte de vídeo aqui Que eu tô usando uns laços No São Paulo Fashion Week Usei uma roupa de laço E o gás A Mama Cris tá assim Preocupada, né? Com a situação dela e da Khloe e tal Nossa A Mama Cris e a Khloe Assim, escorpião e câncer, né? Nossa, eu me vejo demais Eu sou a energia das duas, tá? É meu ascendente câncer E meu signo escorpião Conversando o tempo inteiro A Khloe dá uma comida de quã Na Mama Cris Que eu fiquei até com dó da mami, sabe? E não, que a mama também é relapsa Com o nosso cristal canceriano Mas aí a Khloe fala assim Pode ficar despreocupada Porque mesmo obrigadas Eu vim aqui te prestigiar Fazendo o que é moralmente correto Agora, olha em volta E vê quais dos seus filhos estão aqui Eu estou aqui A única E sou a mais maltratada por você É canceriano demais esse discurso? Sim É correto também? Sim Eu vou sempre apoiar o drama E a mami, ó Fugiu da comida de quã da Khloe Desconversou E aí Esperta que só Porque ela sabe que, gente Uma mãe sempre vai se apoiar No filho que é mais emocionalmente disponível E aí Ela sabe que Se ela está sem a Khloe Ela não pode se apoiar Em alguém E aí ela se sente sozinha Solitária Acendeu o alerta de perigo Ali na Mama Cris Eu amo, né? Um conteúdo de psicologia E The Kardashians Mas é que a gente está falando de família Não é tão Assim Não é tão distante A noção Desses dois mundos se encontrarem E aí A Mama Cris Muito esperta Usou um mantra De palavras de carinho Eu te escuto Eu te aceito Eu te acolho Cristal Cazeriano E assim a gente vai para Kim Kim Está com Caninha 2 Ai, gente Eu acho que quando a Caninha A North A North Aparece Eu acho que ela dá uma luz diferente Para o episódio E ela chega toda boneca montada Um rabo de cavalo A lariana Grande Um óculos bem Y2K Anos 2000 Da Kylie Utz Aí eu tenho um óculos parecido Agora eu usei no vídeo Da Rosê Do Blackpink Analisando os looks feios Que ela usa Vou deixar aqui Para você assistir Aí a Kika Está fazendo uma make E o cabelo Com o Chris Appleton Que é o cabeleireiro dela Há muito tempo Etc E tal E a North Está lá Pipipopopopó Aí a Kika vira e fala assim Ai Eu queria que minha filha Mentisse mais um pouco Sabe Só para eu ter a ilusão De que eu sou mais feliz Porque Gente A Kaninha Não tem meias palavras Se ela acha que ela tem que falar alguma coisa Ela falará Eu não quero ficar falando Dessa conversa da Kim Com o Chris Porque eu acho ele muito chatinho Eu só sei que a Kim Aparece no confessionário De um jeitinho assim Bem Sei lá Um cabelinho bem friends Eu não entendi E aí ela fala Que ela tem praticamente Um casamento com o Chris Porque eles já estão Há 6 anos E aí puxa o gancho De que ele vai casar E chama o menino E depois Ela dá um conselho Falando assim Olha O acordo prenupcial Que eu acho que chama isso O prenup Que é aquele acordo De divisão de bens A Kika falou que isso é a coisa mais importante A Kika é advogada Mas ela também É mercenária And bilionária Então ela tá sempre preocupada Pra onde vai os dinheiros Ela falou assim Eu guys Essa é a coisa que vocês mais Têm que se preocupar Num casamento Que é a minha dica Eu que já casei Três vezes Prenup Não somente Ela também é convidada Pra celebrar a cerimônia Então ela vai ser a madre Desse casamento E acho que vai ser em Las Vegas E aí Ela aceita Diz a Kika Que já se casou Em Las Vegas Então ela vai pra lá E também vai aproveitar Um outro show Do Usher Lembra que quando ela foi O show foi cancelado Pois bem Agora ela vai Falou que É legal fazer uma tatuagem Também E Kika revela Que tem uma tatuagem Já temos a nossa primeira Revelação bombástica Desse episódio Kika tatuou um símbolo Do infinito No dia que ela fez O SNL Só que ela tatuou Aqui ó Deve doer né E eu achava Que a Kika Não tinha tatuagens Nós Kardashians A gente não tem Muita tatuagem A Kylie tem mais Não sei se a Sensal Tem Mas eu sei que a Khloe E a Kourtney Não tem Eu tenho pouca Sabe Eu só tenho quatro Aurora Boreal O resto Tá em lugares Que eu não posso Ah Eu tenho aqui ó Uma faca Na bota Tá me entendendo Então Nós Kardashians Temos poucas tatuagens E aí A Kika achou melhor Colocar a tatuagem dela Num lugar reservado Eu entendo né Quando a gente Tá procurando emprego Diz que não é bom Quando a gente Vai distribuir currículo Ter uma tatuagem aparente Vamos então Lembra que a Paris Deu Uma ideia ruim Para a Mama Cris Pois ela foi encontrar Um homem Que faz holograma Ou pelo menos A sensação de holograma Ele tem umas telas gigantes Aí grava umas coisas E deixa lá A Mama Cris Estava belíssima Para fazer O avatar dela Um óculos Fininho Uma argola Um terninho E é isso gente Não tem mais nada Nessa parte não Só mostrando Como que o negócio Funciona Uma publi né Que a gata Deve ter cobrado Bastante Para aparecer No reality E temos agora A sessão Kim Air Eu fiquei pensando Como que deve ser bom Você ter um avião À disposição Porque assim Das Kardashians Só a Kika E a Kylie Que tem um jatinho Polui Polui É errado Mas ao mesmo tempo Deve ser muito bom Porque a Kika Vai para Las Vegas Com 45 minutos Gente É tipo Belo Horizonte São Paulo Eu amo Viajar de ônibus Mas se eu pudesse Chegar em BH Com 45 minutos Tipo assim Eu ia E voltava No mesmo dia E ainda estaria Com meus bichos Ou eu poderia Levar meus bichos Né É Vou ter que ter um jatinho De helicóptero Não dá para voar A grandes distâncias Né É só para eu saber Para me programar Entendeu Que quando eu tiver Assim Quando meu dinheiro Crescer Ainda mais Eu já estou nesse Na vibração De riqueza Tá me entendendo? Então tá bom Aí vamos continuar Só que a Kim Ela esqueceu De chamar a Chloe Diz que foi tudo Muitas pressas Etc E tal Assim Na viagem A Kika começa a dar Uns conselhos De casamento Mas A Kika tá nessa fase Mas que ela acha Que ela acha que ela é coach Né Próximo Kika Por favor Só sei que ela Chegou lá Aí fez uma surpresa Para eles Um show Da Shania Twain Tá Enquanto isso Mostrou a Chloe Puta com a Kika Né Que ela também Quer fazer coisas legais Mas que ninguém chama ela Ai tadinha né Do Cristal Canceriano Só que os gatinhos Chegaram lá O Chris e o Luke E aí eles tiveram Um show surpresa Da Shania Aparentemente O Chris é o maior fã Da Shania Que tem E Eu fiquei pensando Que Eu acho que vale a pena Eu investir Numa amizade Com a Kika Porque No meu casamento Provavelmente Vai ter um show Da Beyoncé Porque elas são amigas Eu tenho potencial De irmã Entendeu Que Eu já estou na minha fase Loiro Tá Eu vou ficar assim Eu e Chloe Por bastante tempo Agora eu estou fazendo Um cabelo No Circus Hair O salão mais legal De São Paulo Rodrigo e Pathy Eu decidi Que eu tenho que ter Um cabelo fixo E aí vai ser esse Às vezes Com um pouco de raiz Mas sempre louro Nesse clima De casamento A produtora Pergunta Assim pra Kika Você se vê Se casando Assim no futuro E a Kika Sim com certeza Eu acho que a Kika Ainda vai se casar Agora a gente vai Pra uma parte Mais triste Porque a gente Tá em Los Angeles E aí tá tendo um bolinho Pra comemorar O nascimento do poutro Da Sensal Que a Mamã Cris Falou assim Eu adoro Comemorar tudo Como esse é o bebê Da Kendall Eu acho que é importante A gente celebrar Todos os momentos Aí chega um bolo Com a cenoura E é um carrot cake Um bolo de cenoura Mas não é um bolo de cenoura Do jeito que a gente Tá acostumado O bolo de cenoura gringo Ele tem umas especiarias Vai cardamomo Gengibre Eu amo E aí o recheio É de cream cheese E tem umas Castanhas Ali no meio Do recheio Também Da massa E aí a Sensal Fica assim Oh My baby horse Was born And It has my legs Ai eu sou tão Pernuda Ai eu não sou Com as outras garotas You guys Eu sou tão Pernuda A Mami Estava também Na hora que ela chegou Com o bolo Doida pra contar Pra Chloe Sobre o holograma Mas Manteu o bico Calado E aí aparece o Tatum Ai a Mama Cris Falou assim No Mas Minha tem a energia Do Rob Filho e do Rob Pai Isso é teste de DNA Declarado Chloe Jogou Nas entrelinhas Assim Minha filha É filha do Robert Kardashian Pai Sim O filho dela É a prova Viva disso Então tá bom Mas e se pegou O óvulo De outra irmã Não quero confundir Sua cabeça É interessante Assim Beleza Tô lá Muito confusa Né A Chloe No caso Ou você aí Depois da bomba Que eu joguei É bom dar uma Aliviada No ar Nossa Que cheiro bom Pois bem Gente As minhas brumas As minhas brumas Não só as brumas Como também A vela E o difusor Estão com promoção Lá no site Durante todo esse mês De novembro É só você colocar O código Morero15 Para ter 15% Para ter 15% De desconto E um mimo E o melhor De tudo É que vai vir Nessa embalagem Maravilhosa Que eu Que desenhei Esse aqui É da bruma De alecrim Flor de café E macadâmia É um cheiro Mais fresh E cozy Por favor Nessa embalagem Tá A fita que vem E caso você Compre a vela Vai vir Nessa caixinha Aqui Com a mesma Fita passando Nossa é muito chique A fita né Chique 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 Recado dado Enquanto isso A sensual Interrompe Esse momento De DNA Confirmado Da Chloe Para reforçar Que ela é pique Aí ela tira Uma espátula Para fazer Acabamento de bolo E fala assim Ai gente Será que é Essa aqui É a faca Que eu tenho que usar É que eu não sou Como as outras garotas Não sei como Usa faca Aí todo mundo Fala assim Não Kendall Não sem sal Isso é Uma espátula Para finalizar Bolo Ai gente Achei Essa espátula Ai eu não sei Cortar coisas Sou tão Estabanadinha Não sou como As outras garotas Mami também Joga mais uma vez É só reforçando Aqui A personalidade Que elas querem passar Mami viciada Em internet Ela fala assim Nossa minha filha Sonhei que você Estava tendo um bebê Ele não tinha sal Mas eu sonhei Que você estava tendo um bebê E aí a sensal Dá uma resposta Muito tradicional Que ela quer fazer tudo Nos conformes Conhecer um cara legal Para seu pai dos filhos Namorar Casar Mas tem que ser um homem bom E Para sua surpresa Eu achei legal Da parte da sensal Sabia Porque assim Se for olhar A situação das irmãs Nenhum ali Tem uma família De comercial De margarina Do jeito Que a sensal Quer Então isso Deixa ela Ansiosa Insegura E coloca uma pressão Também Porque Se nenhuma Das outras irmãs Conseguiu fazer Essa família De margarina Que ela tanto sonha Será que ela Vai ter chanches Eu não achei Mas eu achei Ah eu torço Para ela sensar Sabia Ai ter bebê Deve ser muito legal E aí deve ser ruim Quando você olha Assim na sua volta E nenhuma das irmãs Tem uma família Para você se inspirar A mais próxima Ali foi a Kika Mas aí o Kanye Dispirocou Então Teve o término Que sinceramente Gente Kimi Foi um dos maiores Casais de Hollywood Isso não dá para negar Eu sou Saudosista Sim Porém eu sei Que o Kanye Está muito problemático Que enche a cabeça Da Kika De Caraminhola A minha época Cortavam dobrado Mas é uma família linda Quatro filhos bonitos Uma mulher Muito bem sucedida Um homem Que era Muito bem sucedido Ai gente Eu amo Kimi Eu estou doido Para fazer um monte de vídeo Principalmente Porque eu quero saber Do divórcio deles Entendeu Como que ficou A separação de bens Você acha que eu faço Comenta aí Voltamos para Las Vegas E o Chris E o maridinho dele Estão casando De preto Eu estou achando Que o Chris Está igual o Ken No filme da Barbie Quando o Ken Está lá na monjudojo Casa House Que ele está com Um casaco de pele Só que o Chris Está com um casaco De pele preto A Kika Encarnou Eu vira Rainha das Trevas Eu não gosto Da Kika Com essa maquiagem Preta Muito marcada Nossa senhora Eu não sei Quem estava falando Que a Kika Está ficando igual A Gretchen Nossa A Gretchen É tudo Parabéns Kika Eu amo Nossa gente A menina até salva Mas o menino Meu Deus do céu E aí a produtora Pergunta assim Para Kika Ela é no confessionário Kim Do you believe in love? Você acredita no amor? A ela e o guys? Yes Eu amo Eu amo E aí eu achei bonitinho Que na hora que eles foram beijar O boyzinho do Chris Ele devia ter ido de plataforma Nossa Porque ele teve que pendurar No pescoço do homem O Chris é altão O boy pequenininho Depois voltamos Para o treino De Kim e Khloe Depois que a Kika Voltou de Las Vegas Foi um treino Bem cedo E eu acho que foi O jeito da Khloe De castigar a irmã Eu sinceramente Não entendo Como que a Khloe Tem disposição Para acordar tão cedo Mas assim Tem dois filhos Não que ela tem que pegar Condução Pegar no batente Mas ai Podia acordar um pouquinho Mais tarde né Eu não treino cedo assim não Eu vou treinar às nove Porque ai eu dou tempo Para minha cabeça acordar Hoje eu estou até gravando cedo Espero que não saia Nenhuma abobrinha Nesse vídeo A Khloe Estava Pita da vida Porque Teve o Usher A Kim não convidou ela E a Khloe Só estava esperando Para comer O Kua Da Kika A Kika falou Que foi muito legal Etc e tal A Kika De manhã Ela tem outra vibe Né Olha nesse print Por exemplo Mas a Kika Também jogou Um shade Para a Khloe E falou que a Khloe É muito caseira Que é muito difícil Tirar ela de casa E que tem que ser Muito planejado Chamou até a Khloe De BTG codes Que é Behind the gates Khloe Khloe De trás da porteira A Khloe A Khloe Apareceu Gosto lá de holograma Enquanto que A Khloe Tá tirando Fotos Para a Le Officiel Que foi um photoshoot Que a mãe Arranjou Para a Khloe Para mostrar Que ela estava Prestando atenção Na filha E é O meu photoshoot Preferido Da Khloe Ela tá numa vibe Meio sucubos Ela descoloria A sobrancelha Tá platinada Como eu Nossa eu combino Muito com a Khloe Acho que seria A primeira irmã Que eu faria amizade Aí a Khloe Tá assim Legal Minha mãe arranjou Esse ensaio Mas não tá aqui Enquanto isso A mamãe Cris Estava preparando Uma surpresa Para quando ela Chegasse em casa E eu vi a mamãe Cris No telão Igual o Zordon Lá dos Power Rangers Aí a Khloe Chega De Rose Royce Muito preocupada Tipo assim Gente Por que que tá Toda a equipe aqui Aí depois Eu fiquei pensando Quanto que custa Esse negócio Eu entrei no site 6.900 dólares É caro É Mas eu achei Que estaria na casa Dos 30 mil dólares E aí eu fiquei pensando Se isso não me assustou Será que eu já tô Nessa mentalidade De riqueza Amém Nossa senhora É sobre a mente Da riqueza É que eu tenho Que comprar muita bolsa Gente Ó Blessed be the fruit May the lord Open Uma conta bancária De milhões E eu não falo isso como Ai De milhões Eu quero literalmente De milhões A Khloe Chegou do Photoshoot Com a sobrancelha Mais clara Nossa É a única loura Possível né Na família Kardashian Aí ela chega um pouco Preocupada Porque Ela odeia surpresas Ela tem ansiedade E ela gosta De ter controle Sobre as coisas A Mami Tava lá Igual uma entidade Na telona A Khloe Sem entender O que que tava acontecendo Até encosta Na Mami Assim A Mami Fazendo um monte De perguntas A Khloe Sem entender Se aquilo é Em tempo real Ou não Aí A Mami A Cris Assim Did you have a good day E a Khloe Yes I did Gente É meu signo Ascendente Conversando ali Meu Deus Eu sou a energia Das duas Quando a Khloe Vai pra cozinha Tem dois Desse negócio Então Eu acho Que o grandão É mais caro Tá Eu não tava De todo Maluco Quando eu pensei O pequeno É que custa 6,900 A Mami Cris Em miniatura Ficou igual A Bratz Da Kylie Eu achei Sabe A Bratz Da Kylie Que tá vendendo Será que eu compro Gente Ai eu queria Tanto Eu amo uma Bratz Eu amo Cristal Beijo Eu acho Que a Bratz Da Kylie Tem o beijo Ainda maior Do que o normal Das Bratz Anota Eu queria saber Só quanto Que a Mami Cobrou por essa Publi Por que Ela sai da cozinha Aí a Mama Cris Pergunta assim Khloe Bota aí Quantos dedos Pra você ver Que eu tô Te assistindo Aí a Khloe Quantos dedos Tem aqui Khloe Respeita Sua mãe Ela vai pro quarto Quem tá lá A Mami Só que a Khloe Aprendeu bem rapidinho Como desliga o negócio Que ela passou O dedo assim Desligou Aí o cara Perdemos a conexão A Mami Ai como assim O que aconteceu Mas ao mesmo tempo Deu certo O plano da Mami Porque a Khloe Ficou feliz Achou fofo O jeito que a Mama Cris Mostrou Que escutou A filha É o jeito Mais efetivo Não Mas aí a Mami Chega A Khloe Diz que Não resolveu O problema Mas ela também Não liga Não Se elas tão rindo É isso que importa Mas Khloe A gente também Não pode deixar Os problemas Menores do que eles são Tipo assim Não adianta Relativizar o problema Só porque Se estão se divertindo Porque o problema Não é resolvido Ele vai continuar lá Te importunando Meu conselho Pra se resolver Com a irmã A Kika vai E leva todo mundo Pra ver o Usher De novo E a Kimora Tá lá Gente A Kimora Ela é Blazia Acho que o pai dela É preto E a mãe Japonesa Nossa A Kimora Era tudo Nos anos 2000 Modelona Sabe Aí A Kika Foi Mas já deixando Claro Que ela tinha Que voltar Pra fazer O bronzeamento Artificial dela Que é 45 minutos Rapidinho Mas a mulher Tinha que estar De volta A Khloe Estava belíssima Toda vestida De cobra E aí tava Tocando a música Do Usher Inclusive Você sabia Que a Kimora Tava num clipe Do Usher Nossa Eu amei Aí elas bebendo Curtindo Bem programa Assim irmãs E o Usher É o puro suco Dos anos 2000 Né Nossa eu amo demais As músicas São muito boas O Usher Pito da vida Que é a Kika Da Archa Que ele falou Ah então você vai Me dispensar Por causa De um bronzeamento Sim Acabou o episódio Nesse clima Lá nas alturas Etc E tal Mas continue Que no próximo episódio Parece que vai ter Um rodízio De irmãs Conversando Com Tristan Tem a Khloe E o Tristan Aí depois tem Tristan e Kylie Eu não sei se minha memória É muito ruim Mas eu não lembro De muitos momentos Em que Kylie Esteve na presença De Tristan E ele fala Que das irmãs A Kylie Foi uma das mais afetadas E ao mesmo tempo Pra que que vai Mais um episódio Tentando limpar A barra do Tristan Sabe Como eu gosto De um barraco E de treta Eu sou um sommelier De tretas Eu estou ansioso Até porque Depois mostra A Kourtney Conversando com o Tristan E a Kourtney Não se dá bem com ele Não conseguiu Estabelecer Uma relação Mais próxima Ela pergunta O que você sente Quando você trai Aí ele Eu sinto nojo Aí ela Então o que você faz De novo A Kourtney É a maioral Nossa senhora Sem papas Na língua Depois mostra A Kiki Em Nova York Fazendo o ensaio Pra capa Da revista Time E também Ela Pumete gala A Mami Preocupada Com o burnout Da filha Kika Darcha E A Kourtney Revela Que ela está Cinco meses De buchinho Cheio Com uma criança E aí eu fiquei fazendo As contas Esse bebê Foi criança De carnaval Nós crianças De carnaval Que eu também Sou escorpião Dia 30 de outubro Foi meu aniversário Acho que o bebê Nasceu dia 3 Eu vou fazer Do aniversário Da Dream Que não tem muita coisa Mas eu vou juntar Todos os aniversários Que tiveram Que teve Mama Chris Sem sal Corre Sonho O nascimento Do bebê E é isso aí Acabamos o episódio De hoje Muito obrigado Pela sua companhia Temos a lista De novembro Dos membros Que fazem parte Do canal E te espero No próximo vídeo Neném Inclusive Beijo Só para os Cristais Membros Agora